Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e mano, se você for novo já se inscreve no canal, beleza? E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo e galera, deixa o like aí pra fortalecer o vídeo e compartilha com a família, beleza? E mano, estamos de volta aqui no The Walking Dead, continuando aqui, né? A gente veio pro esgoto, né? E bom, vamos ver o que que vai dar, né? Vou descer aqui Tem alguma coisa aqui? Acho que é só ali mesmo, vamos ver É, não, vou mandar pra cá Eita, vamos adentrar mesmo então Isso vai dar muito ruim, vocês estão ligados, né? E agora meu querido Lee Opa, tem alguma coisa aqui no chão Rato Tá porra, o Mickey tá morto É, pra cá É, meu amigo É, meu amigo Estou meio difícil, né? Tem alguma coisa aqui? Uma Válvula Válvula Beleza A gente vai precisar de alguma coisa pra ir, eu tenho certeza Opa, tô vindo Tá porra Os zumbizão ali Dá pra entrar aqui, não? Dá Beleza Alguma coisa aqui, ó Isso aqui Sei lá, vamos rodar aqui pra ver Cão Eita Muito bom Eu tomo aqui Não tomo lá Bem E eu tenho até heid Só que tem Tua E agora? Arranquei, mano. Arranquei mesmo. Não, pera aí, pera aí. Cara, o bicho tá na frente. Não. Vamos girar pro outro lado de volta. Hum, ele sai dali. Beleza, entendi, entendi. Então vamos deixar ele ligado. Ele vai voltar. Vou pegar aqui. Eu dei um zumbido aqui. Ah, dá pra vir por aqui, ó. Ó. Boa, garoto. Tá foçudo, né, meu querido? Boa. Já fizemos mais um atalho aqui. Acho que eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai ligar aqui e correr por aqui por trás. Deixa eu ver se é isso mesmo. E agora? Vamos lá. Ó, lá vem eles. Estão comendo um corpo. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Beleza. Estamos safe, estamos safe. Espera ele se passar. Isso, mano, vai lá. Vai. Vamos lá, tomar um banhozinho. Vamos lá. Acho que dá pra passar, gente. Que susto, achei que tinha um outro ali. Salvamos. Ainda ficou aquela bruxa ali. Mas não dá pra matar, né? Ah! Olha o Chuck, mano. Você deve ter tentado esconder por aqui. Pobre pôr. Caramba, velho. Você deve ter salvado o banhozinho por si mesmo. Você merece um melhor, velho. Caramba, o Chuck, velho. Que merda, hein? Vou pegar essa desgraçada aqui. Vou tacar o taco pra cima dela. Fudeu. Sem barulho. Calma, 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 calma. Sem barulho. Boa, boa. Agora essa... Agora é. Calma, sem barulho. Isso. Sou ninja, velho. Caramba. Já dando ruim. Uma escada tava na espreita aí. Uma escada. Não tem jeito que eu posso pegar isso por si mesmo. Dá, não. Eu não vou poder apurar esses barulhos com isso. Não, não. Tem alguma coisa aqui. Ó. Dá pra sair por cima. Aquela escada, mas... Acho que não vai dar não. Vamos por aqui. Porra, ali. E aí também tu... Eu já tento isso. Não vai cair. Aí tu me fudeu totalmente. Será? Ah, ó. Tem uma parada atrás, ó. Alguém deve andar por aqui, ó. Buracão na parede. Bora entrar, mano. Melhor que ficar aqui com o zumbi. Ó o Chuck. Pobre Chuck. Caramba, o cara foi dar um pulo e descobriu uma passagem. Tem alguém aqui, né? Tem alguém aqui, né? Tem alguém aqui, né? É suficiente para manter as pessoas vivas por meses. Quem é você? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não quero nenhum problema. Não, não. Não, nem nós. O que é por isso que você faria bem para voltar e sair agora. Olha. Eu desculpe que eu te assustei. Eu vou só ir. Você não pode deixar ele sair. Ele é de Crawford. Se ele vai lá e eles descobriram que estamos aqui. Você é de Crawford? Eles não me mentem. Eu sei. De onde você vai estar? Todo mundo aqui está morto. Eu acho que você melhor começar a falar. Olha, eu tenho um lado aqui. Tudo que eu quero é voltar para as ruas e encontrar o meu grupo. Fala. Você não pode confiá-lo, Vernon. Você não pode deixar ele sair. O que você quer que eu faça? 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 O que você quer que eu faça se eles acharem que estamos aqui, abaixo de seus pés? Caramba, você está certo. Eu me desculpe, amigo. Não posso tomar o risco. Eu não sou de Crawford, mas eu vi o que eles fizeram lá. Me fez mal. Eu não sou de eles. E eu não acho que você esteja. Eu acho que você é um bom homem. Continue de volta. Ou eu sinto que eu vou furar. Está tudo bem. Está tudo bem. Vernon, o que você está fazendo? Vernon! Relaxa. Calma, galera. Calma. Tudo bem. Você realmente não é de Crawford? Não. Eu realmente não. Bem... Nós somos. Ou somos. Nós saímos de lá quando eles começaram a secar o lugar. Você sabe. Começaram. Nós, não os enfermos e os velhos. Então a sociedade perfeita de sobrevivores não estaria afetada. Não há espaço para fortaleza ou vulnerabilidade em seu pequeno mestre. Você não parece tão velho. Então... Você está enfermo? Nós enfermos. Nós somos todos membros de um grupo de sobrevivores de cancer. Que se encontrava aqui no hospital. Nós estamos em remissão. Mas isso não foi suficiente para... Caralho. Só tem velho. Nós já se tornamos cinco de nós. Antes que o resto de nós conseguimos esconderá-los e esconderá-los aqui. Esse antigo baixa foi abandonado há anos. O que é isso? A morgue? Sim. A ironia está sempre alta na minha lista. Quando eu estou procurando um lugar para sobrevivir. Como você encontrou seu caminho aqui? Meu grupo e eu estavam lá no rio procurando um barco. Agora eu só quero sair daqui e encontrar eles novamente. Bom, o sistema sistema que você passou por virá-los toda a cidade. Vai te levar onde você quer ir. Obrigado. Eu acho que posso achar meu próprio caminho de volta. Verne, você não vai só deixar ele voltar lá só, são você? Esses sewers são como uma maça. Ele não tem chance de encontrar seu caminho de volta sem um cara. Não. Você não vai poder sair daqui de sua própria. Mas nós todos temos nossos próprios problemas. Os dois de nosso grupo estão enfermos e precisam de cuidado constante. E eu sou o único médico aqui. O que? O que devemos te ajudar? É... 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 Molly? Oh, ei! Você conseguiu voltar! Quem é isso? Ele não te falou sobre mim? Entendido, eu acho. Eu sou a pessoa que colocou aquela batalha no ele quando tentou me pular no rio. Quem é o fóssil? Onde está a gente? Ela está por aqui em algum lugar. Relaxa, eu trouxe ela e o Kenny de volta de segurança. Você está bem-vindo, por favor. Eu acho que você tem algo que me pertence. Lee, obrigado a Deus que você está voltando. Christa, o que está acontecendo? É o Meade. Ele se tornou pior, muito pior. Eita, mano. Nós temos um homem morto. Quem é isso? Isso é o Vernon. Ele é um médico. Oh, obrigado a Deus. Você poderia olhar ele? Você tem que nos ajudar. Por favor. Agora, veja o que eu posso fazer. Traga-me para ele. Eu trabalho melhor sem uma audiência. Agora, por que você não vai encontrar a sua pequena garganta? Clementine... Clementine? Clementine, você está aqui? Onde ela está? Onde ela está? Eu tenho tempo de restar mais tarde. Clementine? Clem, você está aqui? Olha o negócio de desenhar dela. Clem, você está aqui? Mas onde ela está? Eu não vejo ela em algum lugar lá fora. Ah, não. Não são walkers, mas não. Não parece que ela está aqui. Clem, você está aqui? Clementine, você está aqui? Clem? Eu não tenho tempo para isso. Olá! Eu morro. O que você está fazendo? Ah, você sabe. É apenas jogando. Você não encontrará nada. Nós já procuramos o lugar. Você estaria surpreso do que as pessoas esqueçam. Confira-me, eu estou fazendo isso por um tempo. Onde está Clementine? Não me perguntar, eu não sou a sua guarda. Ei, eu vejo que estou no mood de ser jogada? Onde ela foi? A última vez que eu vi, ela estava lá fora com o seu amigo de preto, e aquele filho de colégio que se escuta com ele. Por que você não ir para o Bug, então? Eu não me importo. Eu só quero encontrar Clementine. Clem? Clem? Clementine? Clementine! Vá, por favor! Kenny? Quem está bebendo? 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 Onde você pegou a bolsa? Você encontrou? Você quer ir para o outro lado? Como volta no tremendo? Porque eu luto melhor quando eu fico com drogas. Ei, pego bem. Eu acho que você já teve o suficiente. O que você está fazendo? Estar perdido não vai ajudar ninguém. Sim? Bem, o que é? Nós estamos fãs! A Molly disse que não tem um único voo que resta em Savannah. Não tem caminho para sair. Nós temos walkers em todo mundo. Aquele louco do fã na rádio brincando com nós. Se agora não é hora de beber? Bem, cadê a Clementine? Devemos ver a Clementine? Devemos ver a Clementine? Devemos ver a Clementine. Devemos ver a gente. Tem algo aqui em algum lugar. Bem, eu te dei uma trabalho quando eu me deixei. Tente cuidar da Clementine. Aí ela me deu para a River Street buscando para mim. O que aconteceu? Ei, não me colocou tudo isso. Omei tomou um pouco mais. E a vez que me pediu para o pior. E a vez que me pediu para eu. Desculpe, desculpe. Eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui. Ela estava frântica e as coisas ficam meio loucas. Eu disse a Clementine de ficar quieta. O que mais eu posso fazer? Não se desculpe. Só me diga onde ela está agora. Eu acho que ela foi para jogar no fundo. Seu próprio? Com ninguém assistindo ela? Mano, você vai sair da minha frente? Ela está bem lá fora. Ela está bem lá fora. Clementine? Clementine? Clementine! Vamos ver se ela está ali dentro. As portas estão cobradas em minhas. Eu não acredito que ninguém entrou por lá. Saco de lixo. É, não sei. Apá. Eu acho que ninguém entrou por lá. Eu acho que ninguém entrou por lá. Eu acho que ninguém entrou. O que é que ela está ali? Eu acho que ninguém entrou por lá. Eu acho que ninguém entrou por lá. Eu acho que ninguém entrou por lá. Tomei, tá aí? Meu Deus, menina. Ei, menina. Vem, olha. Olha o que eu encontrei. Uou. Eu sei, certo? Ei, doutor, o que você disse? Ei, doutor, o que você disse? O que você disse? O que você disse? Eu fiz o que eu consegui para ele. Cleaned out a wound. Mas ele tem uma infecção real. Ele morreu. Sem antibióticos, eu... O que você disse? 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 A gente vai vir. Vamos lá na rua, ver o que pudemos encontrar. Isso não vai funcionar. Crawford tomou tudo e trouxe-o dentro de suas paredes. Eles colocaram todos os tanques de gas, cortaram todas as baterias. Não há nada restante lá fora. Você viu isso por si. Ela está certa. Bem, o que é esse lugar de Crawford? Parece que eles teriam tudo que precisamos. Talvez devemos tentar lá. Agora, espera um minuto. Certamente temos que tentar. Se há pessoas restantes nessa cidade que ainda estão vivas, que ainda têm suprimentos, o que pode fazer para perguntar? Trust me, você não conhece essas pessoas. Eu tenho. Você está aparecendo com um homem morto, você pode colocar uma noose na sua cabeça. Eles não acalculam crianças com as abertas abertas. O que é o lugar que estamos falando aqui? O pior tipo? Eu não vejo outra escolha. E como, exatamente, você acha que faz isso? Porque, do que eu ouvi, esse lugar não é exatamente amado para o outro. Nós negociamos com eles como pessoas civilizadas. Nós devemos ter algo que eles estariam interessados em tomar em trade. Negociar? Com Crawford? Mais uma vez, eu tenho que te lembrar. Você não tem ideia de como essas pessoas são. Eles vão tomar o que eles querem, e então decidem se deixar de você viver ou não. Então, o que? Ninguém tem ideias? Pode realmente ser um caminho. Eu sei que o sistema do seu sistema que está dentro do Crawford é como a parte da minha mão. Vocês não teriam que ter um mapa de qualquer chance. Sim, na verdade. Eu acho que eu posso nos conduz para o perigo, para que nós possamos passar pelo perigo e para o centro, onde eles guardam os suprimentos. Nós chegamos lá embaixo deles, pegamos eles por surpresa, pegamos o que precisamos, e saímos antes que eles ainda não conhecem o que deram. Ok. Não é ruim. É melhor. Eu pensava sobre isso antes, mas nunca tinha as pessoas que faz isso. Mas eu acho que se nós trabalhamos juntos, nós poderíamos tirar isso. E o que você quer em torno para essa ajuda? O que você quer em torno para essa ajuda? Não tem o que você precisa para o seu boat. Eles também estão bem stockados com suprimentos médicos, medicinais que minha pessoa pode usar, como você pode. Nós podemos fazer isso. Nós temos que. Então, é decidido, então? Vamos ir para o Crawford? Nós podemos fazer isso. Eu sei. É, sim, nós podemos. Nós estamos realmente falando sobre isso? Eu quero dizer, o que é o risco? Eu não sei sobre você, filho, mas eu gostaria de tomar uma chance em fazer algo do que apenas sentindo aqui esperando para morrer. Aquele boat lá lá é uma praia respondida. Só tem que pular um pouco mais longe. Você está dentro ou fora? Ok. Está bem. 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 Eu disse para ficar na sua sala. Quanto tempo você está aqui? Isso vai ser perigoso? Isso vai ser perigoso? É o que vai ser perigoso? Crawford. Eu não posso mentir para você, Cleo. Sim, vai ser perigoso. Mas é a única maneira de encontrar as coisas que precisamos para fazer o homem melhor. Ok. É por isso que temos que fazer isso. Você entende? Eu não quero que ninguém mais morrer. Ninguém mais vai morrer. Eu prometi. Você não pode me prometê-lo. Não, eu acho que não posso. Desculpe. Eu acho que deveria ir se preparar. O que agora? Você disse que precisamos de todos nós para fazer isso. E você disse que eu sou uma grande ajuda, lembra? Molly disse que Crawford é o único lugar em Savanã que ainda tem pessoas. Isso significa que deve ser onde minha mãe e pai estão, certo? Clementana, eu acho que seria mais seguro para você ficar aqui com Omi. Mas o que se algo acontece com ele enquanto você está fora? O que você quer dizer? Ele está morto. Se ele não ficar melhor e, você sabe, ele pode tentar me machucar. É, ela tem razão. Eu não posso ir com você? Ok. Você pode vir, mas você tem que promissar de ficar quieto. E fazer exatamente o que você disse toda vez que estamos lá. Ok. Eu vou ir se preparar. Eu tenho que aprender, mano. A vida está difícil. Tem que ir. Veja o que eu encontrei na garage. Hachete, hacksaw, algumas outras ferramentas. Vai vir em handy com esse pequeno break-in. Legal. Posso falar com você um minuto? O que é? Eu fiz um outro olhar para a boat. Ela é uma 30-feira. Então? Então, nós vamos ter um problema de capacidade. A boat dessa tamanho não vai ter mais de cinco pessoas. Mesmo com um de eles uma criança. Me, você, Clem, Kristen, Omi, Ben, Molly. Assumindo que todo mundo se tornou vivo. Mas ainda é uma de muitas. Mesmo se nós cortamos a Molly. Antes que isso seja terminado, eu tenho que fazer uma decisão. É muito sério. Olha, eu estou dizendo. Você quer a melhor chance de... Valeu, velho. Quem é isso? Isso é Bree, ela pode nos ajudar. Me ajudar. Eu era uma estudante na escola onde a Crawford mantém seus suprimentos. Eu sei o alcançamento. Com a sua ajuda, nós vamos ir e ir mais rápido. Ninguém tem algum problema com isso? Acho que não. Então, o que estamos esperando? Vamos continuar. É isso, mano. E o homem? É isso, cara. Tô gostando de tudo não, viu, Ben? Tô aprontando várias comigo já. Tô com a sua ajuda. Essa deve ser isso. Nós estamos dentro do centro de Crawford. O antigo deverá estar direto sobre nós. Tá NAWAIA. Ok, pessoal. É isso, gente. Avançam o plano. Nós ficamos quietos. Nós ficamos escondidos. Nós ficamos juntos. Nós encontramos o que precisamos. Nós chegamos os cumprirmos. E nós chegamos até que todo mundo sabe que estamos lá. Entendido? E essa parte sobre ficar perto Vai em double para você Eita E calma aí meu querido Galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Essa parada vai ser muito louca Então a gente vai deixar para o próximo vídeo Beleza Então deixa o likezão Se inscreva se não for inscrito E é isso mano Obrigado por todo mundo que está assistindo Fui Tchau